Bora lá galera, vamos abrir o The Mandalorian Adventures, Star Wars The Mandalorian Adventures que se você já deu uma olhadinha na caixa já viu qual é, na pegadinha do Gloomhaven Empresas do Leão, vamos abrir pra ver qual é, quem não conhece a técnica da bundinha do Aftermath, não fui eu que inventei, aprendi com o meu amigo Marcelo Gru, que a gente tira por aqui ó, tira esse tampinho, aí você que quer guardar o jogo com plásticozinho ó, fica o plásticozinho aqui na frente, pra você guardar, eu já vou tudo fora tá, mas fica aí pra vocês a lição, vamos abrir a caixinha, Mandalorian Adventures abriu, já deu de cara aqui, não abra até se instruir, então a gente já tem campanhazinha com historinha, com bate-papozinho não vamos abrir pra não dar spoiler, envelope de qualidade, não abre envelope 2, um monte de envelopezinho aí ó, manual, padrãozinho né, folha boa, texto com uma altura decente pra você poder ir, tem gente que fala manual, com textinho absurdo que fica difícil de ver, tokens, tokens com qualidadezinha gringa né, que a gente vai tirar tudo sem ter problema, e agora o livro de missões ó, pra mim isso aqui é o futuro, isso aqui apareceu no presas de leão, apareceu no Nierenfar, se eu não me engano, acho que é Nierenfar, que é o tabuleiro, já aqui ó, isso aqui pra mim é vida, essa parada de tu ficar 50 horas procurando tile, pra montar tabuleiro, não me pega mais, e aqui já vem tudo bonitinho, pra tu desenvolver, tem história em português, olha que maneiro cara, história em português, fuga de Nevaro, Nevaro, segunda missão, olha que maneiro, olha que bonitinho cara, que bacana, sacou, como já falei, isso aqui pra mim é o futuro, pra mim tinha que ser tudo aqui assim, pra ninguém mais perder tempo fazendo setup de tabuleiro gigante maldito, beleza, insertzinho, de qualidade nova, casca de ovo ó, ó, aquele materialzinho de casca de ovo, beleza, cartas, cartas, com as suas luvinhas, que eu já vou tirar aqui, e vou dar aquela cheirada aqui, quem acompanha os unboxing do Aftermath sabe que a gente cheira carta pra tentar descobrir de onde que elas são, ó, ó, cheiro de carvalho, ó, com eucalipto, gramatura boa, não me vejo colocando sleeve nela, tá, mas a gramaturazinha é bem boa, bem bacana, beleza, vou botar aqui de volta, que a gente não sabe qual é, aqui, tem um deckzinho chamado Party, então vou ficar parado, não vou mostrar nada, vai ficar quieto aqui pra vocês, vamos tirar aqui, mais cartinha, mais cartinha, mais cartinhas pra vocês, deve ser o deck dos personagens que você vai jogar, né, aqui, eu não tô achando, ah, tá ali dentro, aqui, cartinhas menores, sacou, que tá com cara de ser itenzinhos, não, não tá com cara de ser item não, tá com cara de ser outra coisa aqui, ações, coisas menores e tal, aqui as pecinhas de plástico, que acho que pra mim é a parte broxante desse jogo, né, a gente não tem miniatura, a gente vai ter esses stands aqui, ó, que vai chegar e vai fazer isso, deixa eu tirar um aqui, ó, vou pegar aqui, umzinho e vou encaixar, é assim que você vai jogar, ó, é assim que vai funcionar, e vou falar pra vocês de coração, atenção, isso pra mim foi broxante, o que isso aqui merecia uma miniatura desse jogo pra poder jogar, mas enfim, deve ficar mais barato, e não sei ainda o valor que esse jogo vai ser lançado, mas eu espero que ele fique mais barato, por ser assim, beleza? Enfim, é isso, não tem muita coisa diferente aí, porque eu já tá acostumado, né, já tá a tendência de fazer os tabuleiros aqui, tem aqui, ó, quem gosta muito de saber, tem quatro, quatro missões, é isso? Opa, bati aqui, deixa eu voltar, aqui, ó, tem uma, duas, três, ih, maluco, quatro, quatro missões, rapaziada, vai morrer, hein, vai ter uma galera que vai se matar, será que é só isso? Será que são só quatro missõezinhas pra poder jogar? Galera que cobra rejogabilidade aí, quer saber o quanto o jogo vai custar, vai se pagar, vai ficar maluco, hein? Vamos ver qual é, eu também, eu quero uma coisa que funcione bastante pra gente poder jogar, né? Em cada partida você joga uma missão do livro de missões, cada missão tem um objetivo que você precisa concluir para vencer. Cada missão possui um mapa onde os personagens e inimigos são posicionados, os personagens realizam as ações no mapa, como se mover, atacar e... Pode ver aqui o videozinho, o QR Code, aqui ele me explica como é que é o setup, é, gente, tem umas dificuldadezinhas aqui, ó, mas falar que tem quatro missões e que você pode jogar com três dificuldades diferentes é meio caô, né? É meio caô, mas teoricamente são quatro missões aqui, ó. Será que é isso? Vamos ver aqui no final, regras adicionais, espalhamento de personagens, personagens disponíveis para missão, você precisa usar o modo livre ou compartilhar personagens. Modo livre, esse modo permite que você use quaisquer personagens em qualquer missão, em vez de seguir os eventos do Mandaloriano. Essas regras são rápidas e simples de usar. Ih! Modo solo, modo compartilhamento de personagem. É, galera, teoricamente são quatro missões, vamos ver qual é, vamos ver se vai condizer o preço com que ele vai entregar, mas tá aí. The Mandalorian Adventures, pra mim, o que me deixou triste nesse unboxing, apareceu aqui pra vocês, ó. O que me deixou triste nesse unboxing, que eu vou falar aqui, tinha que ter as miniaturas. Isso aqui merecia as miniaturas. Cadê as miniaturas? Do jogo não tem. Vai ter que pegar o cartãozinho e botar no stand, sacou? Mas se entregar um jogo bom, hoje em dia o que mais tem aí é impressora 3D. A gente senta o dedo numa impressora 3D e bota uns bonequinhos bacanas aqui. O que vocês acham? Acho que a gente consegue entregar. Agora, temos que fazer a conta de quatro missões, beleza? Com o preço que ele vai vir. Porque o que eu entendi aqui são quatro missões. Tem só quatro mapas no livro. Um rei lá do preso do leão tem uma porrada de mapa. Aqui só tem quatro. E aí, qual vai ser? Bem, isso aí é o unboxing madoloriano. Já recebi o maior tempão. Ai, calma, calma. Estou dando dor nas costas. Já recebi o maior tempão. O maior tempão que a gente está aí para falar dele. Que a gente tem que ficar caladinho. Não sei se esse vídeo vai ser logo no sábado, quando vai ficar pronto. Mas, enfim. Está aí o unboxing. Aquele unboxing prático do Aftermath, ó. Está aí, bola. Beleza? Tamo junto. Não se esqueça de inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar. Só vamos.